Música Os teus lábios são flores vissosas De perfume e beleza sem par Tua boca é maravilhosa Não me canso de tanto beijar Eu te amo com sinceridade Só a ti aprendi a amar O caminho da felicidade Ao teu lado eu fui encontrar Ao sentir os teus lábios e sonhos Me beijando com febre o desejo Eu me sinto envolto em sonhos Como num oceano de beijos Tu és tudo que tenho na vida Minha joia de grande valor És o meu limitivo querida Onde vou acalmar minha dor Com teus beijos suspiro profundo Me aqueço com o teu calor O dinheiro que existe no mundo Eu não troco pelo teu amor Ao sentir os teus lábios e sonhos Me beijando com febre o desejo Eu me sinto envolto em sonhos Como num oceano de beijos Eu me sinto envolto em sonhos Eu me sinto envolto em sonhos Eu me sinto envolto em sonhos